E se você recebesse uma ligação bem inesperada de uma garota angustiada que é literalmente do passado, então com o tempo você acaba se virando amiga dela, só que do nada ela acaba entrando no modo psicopata e tenta matar você e toda a sua família. O que você faria para conseguir sobreviver já que ela literalmente te tem nas mãos? Essa é uma situação bem complicada, mas que dá para resolver com um pouco de inteligência. Então hoje eu quero que vocês pensem bastante comigo, porque para resolver isso aqui tem que quebrar a cabeça. Então deixe o like aí e considere se inscrever para ajudar a gente a chegar à marca dos 20 mil inscritos. E bora logo resolver essa situação. Tudo começa com a Seiyun voltando de volta para a casa dos seus pais. Ela estava indo de boas e a pé, mas ela tinha perdido seu celular e um agricultor de morangos do local acabou dando uma carona para ela porque o caminho era bem longo. Então chegando em casa, nós vemos que ela está atrás de um telefone para poder ter notícias sobre a mãe dela que estava no hospital. Então ela acaba encontrando um telefone sem fio e conecta ele para ver se consegue recuperar o seu celular antigo ligando para ele para ver se alguém encontrou. Então as pessoas que encontraram exigem uma recompensa. E bom, eles desligam e só falam que vai ligar quando ela de fato tiver algo para dar em troca. Só que logo em seguida, o telefone toca de novo e a voz do outro lado fala com muita angústia como a sua mãe é louca e que ela está trancada no seu quarto. Então ela acredita que foi um engano e as duas acabam desligando. E bom, o que podemos ter certeza aqui é que, sendo engano ou não, essa é uma chamada no mínimo estranha de se receber. Mas as coisas ficam ainda piores depois que a S1 volta de uma visita que ela tinha feito para o túmulo do pai dela. O telefone toca mais uma vez, só que dessa vez a pessoa que está do outro lado acaba mencionando como a sua mãe está tentando te matar e que ela precisa de ajuda o mais rápido possível. Podemos tirar duas opções e conclusões daqui. Se for piada, isso é de um péssimo gosto. Agora se for verdade, alguém está realmente prestes a morrer. Mas de qualquer maneira, você é o único que sabe do que estava acontecendo. Então só você pode fazer algo. E eu tenho certeza que se fosse eu recebendo esse tipo de ligação, eu ficaria muito tenso e provavelmente chamaria a polícia para explicar o que estava acontecendo. Eu acredito que isso é o que qualquer pessoa com o mínimo de sanidade faria, ou pelo menos iriam me chamar de louco. Só que depois de tudo isso, a S1 resolve ir tirar uma soneca para desestressar. E isso é estranho diante aos fatos e ao lugar que é um tanto quanto sinistro. Eu mesmo iria embora sem pensar duas vezes. Até mesmo ficar sentado na poltrona de um hospital é bem melhor. Só que então, no momento que a S1 dormia, a casa acabou fazendo um barulho bem alto, que deu um certo medo e eu com certeza não iria ver o que estava acontecendo ali. Principalmente de mãos vazias. Pensa comigo, essa casa estava ali abandonada durante um bom tempo. E provavelmente poderia ser algum intruso que poderia te fazer mal. Então ir olhar sozinho dessa maneira é no mínimo pedir para ser morta. Só que, para a sorte da nossa personagem, foi apenas o quadro que acabou caindo. Então, quando ela vai pendurar o quadro de novo, nós temos um problema. Porque ela acabou descobrindo que, na verdade, aquela parede era falsa. E existia um cômodo inteiro na casa que ela não fazia ideia da existência. Eu mesmo ficaria assustado com isso, porque não saber daquilo era bizarro. Só que, mais uma vez, a S1 teve muita coragem e a gente sabe muito bem que isso em uma situação como essa não é muito bom se ter, não. Porque você pode acabar morrendo, pode ter certeza. Eu mesmo chamaria a polícia para eles olharem o que de fato tem ali embaixo. Eu não sabia da existência daquilo. Não tem por que eu me enfiar ali. Eu colocaria alguém que seja mais corajoso e capacitado para verificar o local. Então, lá nós podemos ver que tem um monte de coisas dos donos antigos e coisas bem sinistras. Incluindo a foto de uma garota que viveu há 20 anos naquele local. Então, assim que a S1 recebe outra ligação, ela acaba concluindo que a chamada vem sim de fato de 20 anos no passado. Então, para a S1 provar que é de fato do futuro, ela diz que vai acontecer um acidente. E assim, elas começaram a conversar porque elas duas tinham idades iguais e tinham muitos problemas parecidos. Só que uma coisa a gente tem que ter em mente. Brincar com o tempo é algo extremamente perigoso. Porque a pessoa que está no futuro é a pessoa que mais pode sofrer nessa situação. Porque ela fica à mercê de outras pessoas que estão no passado. E se essa pessoa que está há 20 anos no passado souber de coisas que ainda vão acontecer, pode ter certeza que isso poderia impactar bastante o seu futuro. Isso porque a pessoa do futuro não pode mudar o passado, mas a do passado pode mudar o futuro de boa. Ou seja, você deve ter muito cuidado porque qualquer informação que você der pode ser usada contra você. A Seiyon deveria ter parado um tempinho e pensado um pouco na situação com cuidado, porque poderia haver muitas consequências. Eu não vou negar que essa ideia de poder mudar coisas que já aconteceram é no mínimo bem empolgante. Mas você deveria pensar na sua família. Então eu, por exemplo, usaria um nome aleatório e uma história falsa sobre mim. E eu nem preciso explicar o porquê disso, né? Acho que é bem óbvio. Mas ela não liga pra nada disso e começa a fazer as coisas sem pensar nas consequências. Então ela dá um jeito de salvar a vida do seu pai, que tinha morrido há muito tempo. E isso mudou completamente o presente, já que o pai dela voltou e ela tinha uma vida incrível com a sua família. Isso de fato foi muito bom pra ela. Só que ela ficou tão emocionada com isso, que começou a deixar a sua amiga de lado. E enquanto ela tava praticamente no céu, curtindo muito a sua nova vida, a sua amiga ainda continuava lá naquele terrível pesadelo. Então a amiga dela começou a ficar muito insana, querendo conversar a todo momento. E a senha não sabia o que fazer, mas ela sabia que devia um favor, já que agora o seu pai tava vivo por conta dela. Então ela decidiu mostrar que a amiga dela iria ser assassinada naquela noite. E isso acabou trazendo o verdadeiro monstro pra realidade. A amiga dela virou uma completa psicopata depois de matar a sua própria mãe. E a Seiyun, tendo essas informações em mãos, foi entregar tudo de bandeja pra amiga do passado. E esse foi um grande problema, porque a Seiyun entregou informações que botaram ela na fogueira. E a Seiyun não tem muito o que fazer, porque qualquer coisa que aconteça no passado, pode mudar completamente o presente. Ou seja, o futuro. Por exemplo, nós podemos ver que até mesmo o agricultor de morangos acaba sendo morto em 99. Então no futuro, ele não existe. Com isso, ninguém se lembra da existência dele, a não ser a protagonista. Então, ela acaba descobrindo o que aconteceu no passado. E isso foi bem triste pra falar a verdade. Porque ele foi assassinado, porque acabou descobrindo algo que não deveria. Ele literalmente, xeretou demais. O que seria muito interessante em fazer aqui, sabendo que a nossa amiga é de fato uma assassina em série, que vai acabar com qualquer um que entrar no seu caminho, era começar a dar informações falsas. Ou seja, quem tá no passado não vai saber se é verdade ou não. Eu sei que muitas pessoas simplesmente considerariam só tirar o telefone da tomada e não ter mais nenhum contato. Só que você vai acabar se dando mal nessa, porque agora, quem manda na sua vida não é mais você. Então, as informações falsas te ajudariam bastante nessa situação. Era só você tomar conhecimento sobre tudo que tava acontecendo quando ela foi capturada e bolar algo bacana aí que faça ela de fato ser capturada sem perceber que foi enganada. A gente poderia simplesmente dizer que foi coisa do destino. Desse jeito, a menina do passado vai achar que é invencível. Então, a gente não iria ter nenhum problema com isso, porque olha só o que acontece. O pai da Siyun do passado acaba indo pra casa com a própria Siyun. Ou seja, ela pequenininha. As coisas pra psicopata ficaram muito fáceis. Então a gente precisa ser muito convincente sobre tudo, porque senão, já era. E o que acontece com o pai dela foi algo terrível. E ele acabou evaporando no presente. Tudo que aconteceu aqui nesse final, dava pra evitar se a Siyun tivesse um pouquinho de inteligência. Ela até que tentou jogar a menina do passado em uma armadilha, colocando ela no local de um acidente. Mas aquele lugar ali, não dava certeza absoluta de que poderia de fato acabar com a menina do passado. E se desse errado, a gente tava na roça. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, a menina do passado ficou viva por todo esse tempo e ainda mora na mesma casa. E nesse ponto da trama, toda a situação tá muito complicada pra nossa personagem principal. Porque já não tem muito a se fazer. Ela só bagunçou as coisas. E não tem mais como mexer no passado. Já que agora, a menina do passado tá no presente. Então a melhor coisa aqui, era ir na polícia e explicar tudo de uma maneira que as pessoas não achem que você é doido. Porque elas vão achar. Então tente explicar com calma, que a polícia pode te dar um pouco de atenção. E assim vão acabar notando que as coisas realmente fazem sentido. E vão abrir investigações contra a menina do passado. Mas, o principal de tudo que a gente deveria ter feito desde o começo, era destruir do telefone. Isso porque a psicopata ainda tem como se comunicar com ela mesmo do passado. Então ela sempre vai estar no controle de tudo, se tornando quase impossível de ser parada. E bom, a nossa protagonista não conseguiu usar sua cabeça e acabou terminando exatamente dessa forma triste. Bom pessoal, o que vocês acharam do filme e dessa situação doida? Será que vocês conseguiriam lidar com esse tipo de situação? Ou só pensariam em dizer os números da Mega Sena? Deixa aí nos comentários pra mim saber a sua opinião. Então muito obrigado por terem assistido até aqui. E até a próxima.